Amigos, dois homens arrombaram e furtaram uma distribuidora durante a madrugada no bairro Betânia, aqui na região oeste de BH. A ação durou aproximadamente 30 minutos e eu coloco como destaque pra você na tela agora. As imagens são do circuito de segurança da distribuidora que fica no bairro Betânia, na região oeste de BH. A dupla chega, observa a rua e já vai para a ação. Um deles força a porta. O segundo suspeito resolve ajudar, mas não conseguem arrombar a entrada do comércio. Então, um deles quebra um vidro e entra pelo basculante lateral e o outro fica de campana. Dentro da loja, o homem vasculha tudo à procura de algo de valor. Vai até o balcão e pega dinheiro. Logo depois, pega uma sacola e faz a limpa na distribuidora. O dono da empresa percebeu o roubo logo pela manhã. Estava tudo revirado. Os criminosos levaram 300 reais, um celular, uma caixa de isqueiros e vários maços de cigarro. A ocorrência foi registrada na primeira delegacia do Barreiro e a polícia procura pelos suspeitos. Pois é, aí você está lá pagando os seus impostos, você está lá pagando as suas despesas. Coloca as imagens do assalto para mim. Você está lá tendo certeza absoluta de que você está tentando fazer a sua parte para poder sair dessa pandemia. Com algum trocado no bolso, aí vem a sociedade maldita. Vêm os bandidos que produzem esse mal-estar em você. É extremamente difícil para mim continuar mantendo a minha opinião. E depois chego fora de casa, recebo fora da televisão, recebo aí algumas abordagens de pessoas e autoridades dizendo que eu estou sendo severo demais com esses que são vítimas da sociedade. Vítima da sociedade é um escambau. Um escambau. Eu ainda vou colocar se você é a favor da pena de morte aqui. Fui mesmo.